Boas pessoal, aqui é Master Li e sejam bem-vindos mais uma vez ao Overwatch! Vamos jogar... Espera aí, não é isto que eu queria... Bora jogar! Vamos outra vez contra a Inteligência Artificial Como eu já tinha dito no último vídeo, ainda não... Ainda não estou preparada para lutar contra outros players Ah, uma história engraçada... Enquanto eu estava a jogar... Sem gravações... Eu estava a tentar fazer... Ok? Alguém me ajude, por favor? Socorro! É o fim do mundo! É o fim do mundo! Ok! Ahm... Isto está um bocadinho com lag... Ahm... Genji! Genji! Ei, Genji! Ahm... Genji? Wow! Outro Genji! Ok! Ok, bem-vindos mais uma vez pessoal! Peço desculpa por aquele... Ahm... Yeah! Bom, a história que eu estava a contar era que eu estava a jogar online com outras pessoas e contra outras pessoas e eu estava a fazer uma cena que eu tenho visto várias vezes no YouTube que era... Friendly ou passivista... Overwatch... Eu tentei dizer D.Va, porque toda a gente adora a D.Va... Estava só a dizer Hi! Hi! Olá! Olá! E... E... Estavam-me sempre a matar! Eu nem sequer atacava ninguém! Sinceramente! Mesmo no último momento... Eu fui do tipo... Opa! Eles não querem ser meus amigos! Que se lixo! Tenho o meu outro ligado! Uiii! Vai D.Va! E arrebentei com eles todos! E ganhámos! Ah, imagina! Depois... 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 Vou ver os comentários... E estava um gajo bueda salty a dizer... Uau! Foi... Foi uma sorte de principiante... Ou uma sorte de... Uh... De ultimate... Não sei o que... Não sei o que mais... Ai, o caralho... Eu ri tanto... Nessa parte... Porque eu estava a tentar ser amiga... E ninguém... Eu estava a tentar ser amiga... Ninguém quis... Então eu dei o meu último ataque! E venzemos! E mais uma cena! Fiquei com o... Play of the game! Mesmo só por causa desse ataque! Fogo! Eu sou... Eu sou do tipo... Matreira! Do tipo... Opa! Estou a tentar ser amiga! Estou a tentar... Não... Não bater em ninguém! E... Depois fico do tipo... Fuck off! Fuck off! Oh, gato! Estou a ser atacado! Ok, vamos lá a ver... Hana Mura! É uma Hana... Com Mura! Com Mura! Estão a perceber? Porque é um muro... Tem muros à volta... E depois é Hana! Hana significa flor em japonês! Estou a ensinar muita coisa! Ok... Atacar! Ahn... Sei lá... Vamos usar... Eu gosto muito do Reinhard... Mas o Rein ainda mais para defesa... Será... Roadhog... Vamos... Vamos escolher o Roadhog... Por que não? Ele é muito amistoso até! É... Um bocado feio... Mas amistoso! Ok... Isto é os sinais da lag... Sinais que eu não tenho boa net... Portanto... Cada vez que eu vou jogar... Os meus... Os meus teammates... Estão sempre... A saltear de um lado para o outro... Como se fossem pulgas... Hum... Isto aqui... Eu quero ir para o chão... Hum... Reaper! Reaper! Olha para mim! Senpai! Senpai! Diva! What the f... Hahahaha! O que que era aquilo?! Ok... Zenhata... Ok... Oh... Diva! Diva! Oh... Ok... Diva! Ai... O que era assim? Ok... Parece que eu já estou melhor... Vocês já estão melhor? 4... Ok... O Reaper está preparado... Quem é que segura as armas assim? Por favor... Ok... Bora lá minha gente... Bora, 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 bora... Ai... Está ali, está ali! Bora, bora, avance, avance! Oh... Oh não... Oh não... Oh não... Oh não... Oh não... Oh... 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 Pior do de perder com... Com uma pessoa online... Ou até mesmo... Com o computador... É perder por causa da lag... Ah! Eu não estou a ver para onde é que vou disparar... Está ali um, está ali um, está ali um... Eu não... Eu... Eu... Eu não... Ah... 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 O quê? Espera aí... Onde é que isso vai? O que é que passa? O que é que isso passa? Ok... O ponto é meu... Propriedade da minha... Ah... Bora, bora... Bora, bora... Oh... Zinhata... What the fuck! Why? O Zinhata está todo tipo... Vá lá! Segue-me! Eu sou teu amigo, vai lá Oh, queria matá-lo eu Vai lá pessoal, vencem Oh, boa diva Ah, não sei se a diva matou alguém Não mostra a Lee Sinai Olha lá, Roadhog O que é que eles me tiram? Eu não sei o que é que vai passar por causa da lag Eu não sei o que é que vai passar por causa da lag Mantei a Zarya Mantei a Zarya Oh, vá lá pessoal, deixem-me matar alguém Uau, isto foi curto Roadhog a dizer Ya, fixe Fixe malta, fixe O play of the game vai para o McCree McCree America America Nada mal O que é isso? Ah Ora lá tentar com a fada Ok, ok Lag Vou jogar com a lag Ah, vá lá O pior é que não me deixa sair sempre do mesmo sítio Ah 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 Diva Ah Ah Diva Oh Não Eu quero voar Deixa-me voar Ah Aquilo foi tão bom Ok, acho que já está Normal Eu quero ir para lá para cima Dá para ir para lá para cima Ah Oh, oh Não, não dá Ok Ahm Graça Symmetra Eu queria ir lá para cima Como é que não... Ah Ok, pronto Ok, defender né? Então eu só posso escolher uma pessoa Vai lá Reinhardt Reinhardt Estou a tentar imitar a voz dela de tanto custo mas não consigo Ela é um velho tipo Reinhardt Ah ok, tenho uma Ana Ah, mas eu precisava de uma Mercy A Mercy, quando eu precisava de tudo Reinhardt A Mercy para mim é melhor Bora lá minha gente Bora lá Bora lá Bora lá Bora lá Viva Só porque tens uma máquina que anda com a pobrezaidade não significa que eu não te alcanço Olha ela tipo Oh, oh God Está mesmo atrás de mim Ah Agora, eu costumo ir para aqui quando é o Junkrat Mas... O que é que eu vou fazer para aqui, sinceramente? O Bastion ali a tentar roubar A vitória dos outros Não, não Bastion Ok O que é que ele está a fazer? Ele está a arranjar um sitio Olá Diva Por que é que vocês estão os dois aqui ao pé de mim? Posso saber disso? Eu não quero ninguém ao pé de mim Devemos ser uma equipa mas eu trabalho sozinha Oh Oh God Ah Passa... Ah ok Ah eles aparecem do nada, meu É creepy Oh God, eu preciso... Preciso de ajuda Eu disse que precisava de ajuda Ok Ok Atacar, huh? Vou escolher o Tracer Por que não? Tenho que variar um bocado Não posso estar sempre a escolher o Junkrat Oh! Entrada para o grupo de... Ok, aceito Obrigada 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 Não sei por que razão é que ele quis... Que eu fosse para o grupo dele, mas ok Não se preocupem queridos, a cavalaria ser bom Funciona Acho eu Ok Saudações Oh! Não, 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 não! Não é isso que eu quero, desculpa Eu não gosto... ok É aqui, tá Yeay Malta Nós estamos no meu Ela está a perguntar onde é que vocês estão a olhar E ela pôs a ponta com o rabo Estão a ver? Ok, nice Nice Malta, por que é que estão sempre a disparar? Eu sei que vocês são impacientes, mas tenham calma Pelo amor de Deus E eu Alguém me imite, vá lá Ninguém? Ninguém? Estão forever alone? Vá lá Mcree, tu olhaste para mim Vá lá, vá lá Não interessa, vamos embora Desta vez É atacar, vamos lá ver como é que eu vou atacar esta gente Temos um objetivo Oh... tá aqui o Zaynata meu Fogo Este está em ter algum problema comigo Au 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 Oh, ok, ok Ela quando faz isto eu nunca sei para onde é que eu vou ir Ah... não Não Vá lá Ok Oh, não, não, não Vá lá! 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 Não brinquem com o meu cadáver! Isso soa tão mal! Calma lá! Calma lá, calma lá! Ai ai ai! Ah porra! Aqui eu sei um Lucio! Ai preciso pôr... Wow! Lucio! Ah sacana roubou uma coisa vida! Não há ninguém aqui para me pôr! Sério! Uau! Só matei uma Kree! Ok! Está-se bem! Pá parei de brincar com o meu corpo! Eu não quero ir sempre Junk Ride! Mas o Junk Ride é aquele que eu tenho mais sucesso! Sinto-me tão mal! Sinto-me mal usar tantas vezes o Junk Ride! Sinto-me mal o Junk Ride! Sinceramente! Quando vocês estão a disparar contra o inimigo por Junk Ride! Ahm... É melhor porque o Junk Ride lançar aquelas bolinhas! As bombinhas... Para bem longe e dá pra ficar bem perto! Dê a maquiagem Manda lá! Dê a maquiagem! Ooooh! Oooo! Oooo! Aoooooooooo Aoooooo Não! Ah caí po Não interessa Bora lá Oh só matei dois Não vou ficar com o playoff Oh não Ok pensei que íamos perder Yeeey Vitória What the fuck O que é que passa? Agora lá Eu gosto de ser simpático e dizer olá Opa Opa Wuhuu Yahuu Oh chaldinho Jalalá Agora nós tínhamos que proteger este canhão Mas Eu vou fazer uma coisa engraçada Que eu aprendi no Youtube O Youtube é bom para dicas É melhor nem vocês irem Ver alguns vídeos De funny moments Porque os melhores funny moments Ou Trolls Do Overwatch são os melhores Eu parto de morrer com aquilo Sinceramente Ok vamos ver aqui Aqui é um bom lugar Agora é só esperar 4 3 2 1 2 3 4 Wuhuuu B**** Wuhuuu Eu adorei aquilo Vai 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 Oito presa Sai da frente diva Não vejo nada Meu Deus eu adorei aquilo Voltar aqui para a zona para proteger Quer dizer, não precisamos estar na zona para proteger Obrigada Oh gato, está me atacando para trás Preciso de ajuda Não Oh meu Deus Ninguém me ajuda, preciso de uma Mercy Preciso de Mercy Onde estão as Mercys quando preciso delas? Onde está a terra? Onde está a terra? Onde está a terra? Ok, aquilo ali é suicídio Ah, eles estão ali Malta, eles estão a desagrupar Oh Deus, eles estão a levar a nossa cena Não Protejam a carga F*** off Vai 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 Ah, eles estão a levar a nossa carga Ah, a carga está para trás Boa 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 Ah, preciso de ajuda Malta Malta, preciso de ajuda O que é que o Reaper está a fazer? Está ali o soldado Está ali o soldado, tipo, a disparar contra mim O Reaper está a disparar para onde? Tipo, ajuda-me já O Zinhata está aqui O Zinhata está aqui O Zinhata está aqui pessoal Ah, odeio o Zinhata Está sempre a fazer aquele truco estúpido Oh f***, falhei Estou a me atacar dos dois lados direito Não consigo fazer nada Ok, ok, só dá Não Ok, preciso daquela Coisinha da vida Ok, obrigado Bastion Que fez algo Oh God Vamos lá, vamos lá, vamos lá NÃO PENSE Ok, está ali o soldado Oh, a sério São dois Olha ali, olha ali, olha ali Zare, Zare, Zare Bora, bora, bora Ok O pior é que não vejo para onde eles estão a ir Ou ouvir Ou ouvir neste caso Ok, o que se passa? Acho que vem alguém deste lado Está ali, está ali, bora, bora Toma, toma Toma, vai, toma Ok, já morreram Estão ali, estão ali, bora Estão ali, estão ali, bora Iiiiih PAAA! 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 Ah, isto é que eu achei uma boa matança Hã? Oh f***, eu desejo que eu vou fazer um ataque Eles matam logo O inimigo Espera, isto está para trás porquê? Isto não era suposto que você está para trás Façam isto, voltche Para trás não, para frente Ah, p**** nem sei o que eu digo Vai 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 Bum, o f*** sei Falhei Diva, não me roubes Não é D.Va, por acaso é o gás. Estou para falar D.Va. Não tem culpa. Sério, isto está a voltar para onde? Somos nós que estamos a voltar isto? Ah, ok! Eu pensei que era... Ah, ok! Nós temos de transportar isto! Agora entendi! Sou um pouco lento, às vezes. Ahm... Oh! Está aí, eu na frente! Ok, não matei ninguém, mas eles vão matar a mim! Ah, pessoal! Preciso de ajuda! Pessoal! 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 God damn it! Bora lá, porra! Reaper, eu acho que não estás a fazer nada, man! Olhe eles ali, olhe... Dois soldados... Não, pera... Não, 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 não! São dois soldados ou...? Não, é o Mazar e o Soldado! Oh my god! A presença de... Wow... Ok... Solta-te! Estou à liberdade! Vem cá, tu! Vem cá, vem cá! Vem cá! Vem cá! Eu não sei para onde é que estou a apontar... Vai morrer! Olhei! Catano! Eu odeio quando falho! Mas preciso de vida, primeiro! Ok... Vai lá! Au! Ei, estes dois, o que é fazer de Sniper? WTF? Oh, não! O Gorazinha também... What?! Alguém me explica o que é que aconteceu? What?! Oh, que time! Olha lá, aqueles dois ali, meu! Não, não, não! Vocês fiquem que é... What?! Ok, um foi! A Zenhata está atrás de mim! A Zaya também! Boa! Boa! Tenho dois contra um! E... Ganhamos! Ok... Houve um glitch ali, mas... Ok... Esta vez é atacar! Vamos lá ver... Eu vou escolhiiiiir... Ah... Junkride! Lamento aí às pessoas... Eu tenho que fazer mais de outros personagens, mas... Quando dizem atacar e depois defender... É lixado, sinceramente... Mas... Gostam da minha... Skin? É lareja? Ei, camarada! Ei, camarada! Ops, desculpei-me aqui! Ei, tá! Pessoal! Pessoal! Amem-me! Ok... Espera aí, espera aí! Estou a tentar... Fazer aqui uma coisa... Não! Não! Vá lá! Não! 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 Não endereça! Whatever! Bora lá, camarada! Salto mais que Super Mario! Eu... Ok, deixa ver se eu consigo ir para a janela... Não, mas eles vêm dali! Malta, malta, malta! Eles vêm dali! Winston! Winston! What the fuck! Deixa eu ver se eu consigo... Oh ok, isto não dá para... Não tem coisa... Never mind... Wow! What the fuck! Ok... Não há mais ninguém? Não? Há mais alguém aqui, é? Não vejo ninguém... Ok, morreu... É da azaria... Obrigado pela vida! Ok, deixa eu ver de onde eles vêm agora... Hmm... Dali não vêm... Dali! Bora, 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 bora! Dali, dali, dali! Bora, 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 bora... Bora, 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 bora! Ah, falhei! Alguém está me a ferir? Ok, de onde é que eles vêm agora? Espera, eu estou a ver ali alguma coisa... Ok... Talhar vêm desta parte? Será? Não se, eu vou até... Ah... Ah! 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 Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah! Ah, está hível, d theCUBE, ou! Fogo! Jesus! That scared me! O sorregue está ali tipo LOL! O que aconteceu? Achaste piada nisso? O que aconteceu? Sacana! Wow! Ok! Ok! Nem vou dizer nada! Meu deus! Ok! Espera aí! Concentração! Ninguém toca na bola! É minha! Porra! Falei! Ai que graças! 5, 4, 3, 2, 1... Eeeeeeuhuuuuu! Bora lá pessoal! Bora lá pessoal! Me avisa se você já ouviu essa! Oh! A minha cabeça! Eu não entendo porque Lúcio tem uma skin de... Ok, sinceramente Sim, eu entendo, ele desliza Ele é tipo Shadow the Hedgehog Obrigado pela vida meu Ok, vamos lá ver Eles têm que ir de algum lado meu É esse o problema, nunca se sabe de onde é que eles vêm What the fuck are you doing? Ok, acho que é de ali Bora, bora, bora Oh shit, porcaria Não tá mal Yes, yes, gonna kill Gonna kill Vocês viram aquilo? Espero que sim Ok Ok É que ele pôs o emote Ok, o meu ult já tá quase pronto Portanto... Ok, eles vêm ali, vêm ali, vêm ali Bom... Ok O que estas a fazer em cima? Quem era aquele que tava ali em cima? Ah, se calhar era o Reaper Ah, achei que era o Reaper Bora lá Agora, de onde é que eles vêm aí? Antes que eu fique sem tempo Oh, estão ali Eu vou ganhar o play of the game Vocês devem agradecer-me Não sei se vou matar alguém Não Oh, matei o Zenyatta E vencemos Ah, quer fazer o emote Faz o emote Não consigo Não interessa Tenho o play of the game Já basta Até é um bocado cansativo ganhar sempre com o Junkrat WTF? Por que é que vão por seus outros? Não interessa Não interessa Eu ganhei, cara 20 melhores séries de batch Espero que tenham gostado deste segundo gameplay do Overwatch Se gostaram não se esqueçam de deixar um like Subscrever para quem é novo e para quem gosta E eu vejo-vos no próximo vídeo Fiquem por aí Fiquem bem E daqui Master Lia Bye Bye Uhuuu Tchau Tchau